Pô, quatro pessoas, velho. Ali tem muito luto, não sei não? Ali em... Vai em Orlando, na pracinha? Tem que cair pra lá, pô. Na pracinha, não tem? Alves. Então vai, marca aí, marca aí. Quer cair onde? Vai, marca, marca, marca. Já pulou, já pulou. Já pulou, já pulou. Agora vai pra cima, bora. Eu vi um pulando, pô. Olha a branca lá, ó. Ah, mano, todas as armas que eu gosto, velho. Tem que vir essa arma aqui, velho. O Lutz é de graça? Sim, é de graça, cara. Vocês podem estar mandando aí de graça, velho. O Lutz, galera. Vou voltar de lugar. Coisa, velho, de bala. Olha, tiro, tiro, tiro. Porra, de novo, cara? What the fuck? Caraca, cadê o botão que tu falou que ia mostrar, mano? Ah, eu vou quitar tudo, não. Mano, eu já falei que eu tô testando. Quando ele ficar pronto, eu vou mostrar, caralho. Aqui eu tô no chão. Pega aqui, o hein, quem matou. Cadê? Tinha uma M4 azul aqui. Alguém catou a M4 azul? Cataram. Vai ter bebê roxo aqui, galera, também. Vai, caiu um drop ali. Fica esperto, mano. Fica esperto, fica esperto. Ah, é um redrop lá, é um redrop lá. Vamos lá pegar? Eu preciso de uma Alpi, velho. Tô de SVD só. Hum, alguém pegou a M4 e pulou pro redrop. Alguém foi pra aí, hein? Alguém foi pro redrop ali, hein? Cuidado aí, ó. Beleza, beleza, beleza. Fizeram a M4 aqui. Fomos embora. Vai pra vocês. Foi eu que fiz a mola. Ah, foi você que fez a mola aqui? O Dujo tá lá. O Dujo tá acampado lá no... Fez a barraquinha lá e tudo, viado. Vai dormir aí, viado. E o Minecraft, man? No Minecraft. Caralho, você tem que dar mais arma pro baraco aí. Você já pegou dois e o negócio desceu. Eu tenho uma coisa, eu sou um maloqueiro. Eu tenho uma... Sniper aqui. Sai, Du. Tô tranquilo, porra. Deixa eu tá aqui na tua casa, Du. Como é que eu dropo bala? Como é que eu dropo bala? É só você abrir a mochila que tá na esquerda de embaixo ali, ó. Daí você clica na bala e dá discard. Aí você escolhe o tanto que você quer descartar. Olha aí, drop no 105. É aqui, baraco, ó. Desce aqui, desce aqui, mano. Aqui, eu já dropei. Tô indo aí, tô indo aí. Bala da Alp. Pegou a Alp aqui? Tô indo lá e drop lá do... Tô aqui dentro. Bora, bora, bora. Vamos lá, na Alp 105, galera. Vem, 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 vem. O bagulho é fazer uma casa dentro do Airpun. Pode ser, né? Tá o bicho, galera. Fora, né? Tá top do rolê, velho. Pica do CrossFit. Tá top, galera. Liberou para o Celárez? Não liberou ainda, ô Gabriel Souza. Não liberou ainda, cara. Esse aqui é o novo modo. Liberou o modo. Liberou o modo squad. Ó, tiro, hein? Tiro aí, ó. Tiro aí, ó. No meio do mar, ô Polaski. No meio do mar? É, direção aí do lago aí, ó. Acabei de ver no lago. Não tá no lago, né? Então deve ser lá em cima da montanha, lá em cima da torre, lá, ó. Que eu vi tiro ou vi tiro no mapa, velho. Deve ser a cidade. Atrás vai ficar na montanha, ali, ó. Deve ser lá pra tralar. Uhum. Nossa, o Air Drop tá quase... Vai continuar a mesma mistura. Porra, 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 porra pegar o Air Drop e pegar umas armas. Já pegaram ele. Cadê ele? Tem que tá por aí, mano? Errei, cara, 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 cara. Rônido, rônido, rônido. Só uma, pai. Só uma. Aqui do meu lado começou a tirar o inimigo. Eu vi. Eu vi. Essa WPD é adorado? Tá atrás dessa montanha, mano. Essa WPD é adorado ou não é o quê? É, roxo. Vai vir cá pegar alguém? Achei, Pulaski. Achei, Pulaski. 210, Pulaski. Tem cara? Que que tem, aí? 210, tem cara, aham. Construí. Ah, mas cadê a Cacete de Air Drop? Ah, e ele saiu, ia tomar na cabeça. A Cacete de Air Drop era pra... Ah, apareceu aí, vai virar lá. Caralho, burra. Bordo, bordo. Errou. Bordo, bordo, bordo. Du, você sabe que se eu clicar duas vezes no olhinho, você sabe que o boneco fica dançando, né, Du? Cala na cabeça. Sabia não. O que mais, Silvice? Mas te liga, mas te liga, mas te liga, mas te liga. Use a hashtag YouTube e tenha o link abaixo na descrição. Caraca, tua bomba! Acertei no peito dele, hein? Calma, vou azucar, bordo, vou azucar, ele tá se protegendo na árvore. Caralho! Porra! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Que arrastei! Será que eu estou, será que eu estou em Alagoinha? Melhor que desde quando tu sabe falar inglês. Deve tá segurando, deve tá segurando. Desde quando não te interessa. Bom, vou louco. Deixa eu ser humilde, meu. Dá uma bazuca lá, dá uma bazuca lá no SW lá, por favor. Eu sei lá, mano. Dá uma bazuca no SW, na construção, construção. Treinando, né? Construction, construction, construction do Heible. Du, vem por aqui, Du, vem por aqui, Du. Vamos pegar os caras pelo lado, vem, vem, vem. Eu matei o cara na construção, velho. Vem, Du, vem, Du. Ele tá ali no 30, no 30 NE. Cuidado pra ele não estourar a casa aí, meu. Agora aí. Não, vamos pegar aqui, não, vamos pegar aqui pela esquerda, não. Vamos pegar aqui pela esquerda. Tira o baraco, tira o baraco, tira o baraco. Vem, vem, você não tá ouvindo a carro, não, viado. Nossa, velho, eu tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Magic. Ah, não. Ah, minha construção me trouxe. O baraco eu trouxe errada. Ah, cara, aqui é meu, minha frente, Du. Minha frente, Du. Minha frente, Du. Olha o Dudu. Tem Magic, tem Magic, tem? Tem, tem. Tem não, só tem colher. Nossa senhora. Minha vida, cara. Matei ele, matei ele. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui, clã. Ai, fudeu, mano, fudeu, mano. Eu vou morrer, Du. O Du, ele tá usando esse Snap. Ele tá usando esse Snap. Onde tá ele? Onde tá ele? Onde tá ele? Ah, achei, achei. Cai, velho. Aí um... Nossa senhora, acertei ele. Tomou, ele tomou uma. Tomou duas. Deita ele, deita ele, Du. Constrói, Du, constrói, Du. Não troca no abertes, não, Du. Levanta aí, Du. Vou levantar, vou levantar. Tem, ó, tem, ó, tem, ó. Pena dois só, pena dois só. Deita ele, já. Deitei os dois. Nossa, mano. Eu e o Du fumo do abalão nos os caras. Acabou que eu demos de cara com os caras, velho. Me arrumo, medkit, cara. Eu fui medkit, eu vou morrer. Vai ter que dar vida pro caveirinho. É. Ó, tá vendo o... Tá vendo o gás, hein? Tá vendo o gás, vai ter que correr, hein? O gás aí. Ô, Du, pega... Pega esse carro roxo ali, mano. Cadê, 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 medkit? Que baraca, ô, caveira. Tem, tem aqui, ó, bandagem aqui, ó. Tem colete aí, ô? Tem colete aí. Tem, eu não, tem ou não. Caraca. Toma aqui, toma aqui. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Bora coar, pega e coar. Só tem um, hein? Só é outro. Dropei. Mano, cola aí, o gás tá vindo. Dropei bandagem também, ó. Vou aqui, ó. Bandagem de negócio aqui, ó. Aqui, 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 animinha, ó. Tem trampolinho aí, tem trampolinho aí, Du. Não, não. Nem precisa, nem precisa, mano. É só correr, corre agora, corre agora. Corre agora, pô, corre agora. Bora, 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 cabelo, bora, cabelo, bora. Só vazado aí, mano. Só vazado aí, mano. Caraca, mano. E eu não sei nem pra quem você sabe o trampolinho aí. Trampolinho pra pular, ué. Sai voado. Muito alto? É, caralho. E abre o paraquete e sai vazado, mano. Corre pra caralho. Abre o paraquete e sai voado. Ô, louco, mano. Ó, o cara atirando pro Lascos lá, ó. Derrubou, meu pai. Arrombado. Relude aí pro Lascos. Teve treta em cima da montanha ali também, ó. Tá, eu tô aqui, menino. Eu derrubo fácil, os caras. Ó, o pé é roubado a Deixão, né, véi. Rouba a Dex. Rouba a Dock. Meu chat do YouTube bugou, mano. Pera aí, deixa eu abrir o YouTube de novo aqui, mano. Ó, o cara ali pro Lascos. Plasso, Plasso. Dentinho de você. Aqui que eu... O chat do YouTube bugou, mano. Aí ele desblogou. Gol de novo. Cadê ele, porra? Aqui pro Lascos, aqui pro Lascos. Aqui pro Lascos. Derrubbei, derrubbei. Derrubbei. Se eu derrubar o cara, a kill conta pra mim? Não, não. Se roubar, eu roubar a kill. Tiro, 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 tiro. Então vocês é um CIDO a Evo, hein. Se eu derrubou uma CIDO, já. Fora, não. Ah, escudo pra mim. Preciso do escudo, preciso do escudo, preciso do escudo. Tiro, 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 tiro. Passo, passo, passo. Quem tá por aqui? Lá no... Senta e cinquenta. Senta e cinquenta. Senta e cinquenta. Tá em cima dessa montanha, Guia. Em cima da montanha? Não. Tem uma retura, assim. Mey. O Du, ele pula. Porra, hoje, porra. O que que tu fez? Quem disse o que? Que? Mey. Eui. Eu hein, eu andei. Andei. Cai. isso aqui é um parinho, hein, velho. Eu vi. O Du tem que acostumar, hein, né, cara? Peidaste, Du? Tá cagando no pau, hein. Peidaste. Peidaste. Tá cagando no pau. Peidaste, gol do Barça. 2 a 0. Já dá 2 a 0? Quantos minutos de jogo já tá, galera? Vem, pega a rampa aqui por cima. É 2 a 0 pro Barça. Eu sei que é 2 a 0 pro Barça. Eu quero saber quantos minutos eu quero. Barça e quem? Barça e quem? Barça e quem, caralho? Barça e Ragazza. Barça e... Pega a rampa aí, ó. Pega a rampa aí. Não vacina não. Vem logo porque tá fechando o bagulho aí. Aguenta aí, pô. Relaxa. Mano, é nós quatro contra um, hein, galera. Tá bom já, Barça. Tá bom já, Barça. Tá bom. Ah, era. Ah, o cara morreu pro gás, velho. Ganhou mais uma, galera. Caraca, 3 jogos, 3 ganha, velho. Ebraque, chama eu aí. Tama eu, Baroque. Certo. Mais, essa.